Olá, gurias e guris, tudo aqui? Espero de coração que sim, eu já vou começar o vídeo neste estado. Ontem eu gravei um vídeo, deu uma oscilação na luz, vocês viram? Eu gravei um vídeo perguntando para vocês se eu usava esta tintura aqui, que é 5.3, castanho médio dourado, ou se eu usava o descolorante. E eu nem postei o vídeo ainda e eu já resolvi fazer alguma coisa aqui no cabelo, porque eu ando assim muito preocupada, muito angustiada, gente, e eu estava demais hoje, eu disse, quer saber, vou fazer, vou fazer isso no cabelo só para distrair a mente, então segue aí para ver a misturinha e descobrir o que eu vou fazer no cabelo. Ok, né, decidi agora, do nada, que vou sim descolorir o cabelo e vou usar este aqui, que é da Yamaha, platinado, abre até 9 tons. Eu acho que não precisa, porque o que eu quero fazer não precisa todo este pacote, mas eu vou fazer todo porque é melhor sobrar do que faltar, então vamos lá. Olha, ele tem pó, sim, ele levanta pó. Vamos ver se ele fala alguma coisa sobre ser dust free. Pó descolorante. Olha, ele diz que é dust free, mas levantou um pozinho aí sim, abre até 9 tons. Pó azul sem perfume, incrível poder de clareamento, neutraliza o amarelo indesejável. Vou usar essa água oxigenada aqui, de 30 volumes, porque a intenção não é abrir muito o tom do cabelo mesmo. Vou usar toda, quanto tem aqui, 90 ml. Olha, mistura bem rápido, ficou assim, uma mistura mais molinha. Talvez porque eu não tenha visto a indicação aqui das medidas. Vou usar o meu plex, já tem vídeo sobre essa ampola. Acho que eu vou tentar colocar tudo. Vamos ver se vai sair tudo aqui. É, ficou uma sujeirinha ainda dentro da ampola, né? Mas estou com pressa. Era isso. E como hoje eu estou muito louca crazy style, eu vou pôr um pouquinho de máscara também na misturinha, pra funcionar como se fosse uma champuzada, só que em vez de shampoo, eu vou pôr máscara. Vamos ver que bicho que dá isso. Prontinho. Pois é, então, eu... Mas eu não vou fazer global não, gente, tá? Eu ainda estou, assim, meio... Meio sem saber o que eu faço, meio indecisa. Como eu disse, eu estou fazendo na loucura, né? Até porque eu podia fazer uma global e era isso, e dane-se. Mas, a princípio, eu quero fazer só o contorno e a parte aqui de cima, pra dar uma disfarçada. Porque eu queria acompanhar essa parte aqui, ó, até o dezembro, pra ver o quanto o meu cabelo cresce num ano. Essa parte aqui, não sei como é que está aqui atrás, mas essa vai ser a parte que eu vou descolorir aqui em cima. Eu poderia fazer luzes, poderia fazer um monte de coisa, mechas inversas, Mas isso requer uma habilidade que talvez eu não tenha, e também requer um estado, assim, de ânimo, mais tranquilo. E eu não tô tranquila, gente. Muito bem. Essa é a parte que eu não vou descolorir. Eu acho que tá filmando aí atrás. Eu não carreguei a câmera ali de trás, também não carreguei essa aqui. Então, vamos torcer que tenha espaço nos cartões de memória. E que tenha bateria o suficiente pra aguentar todo o tempo que eu vou usar aqui. Eu não tenho... Ai, meu Deus, a derrota. Não tenho nada, nem... Mas eu não tenho lupa, só tenho uma. Como eu disse, eu decidi fazer isso do nada, no improviso, né? Vai ter que ser... Eu acho que tem que ser na esquerda, né? Porque com a direita eu aplico com o pincel. Vou começar aqui pela frente, que é como eu sempre faço, vocês já sabem. Ficou bem aguadinho, gente. Eu fiz uma mistura louca aqui, que deu uma aguada no descolorante. Se tocar nessa parte aqui de trás, vai manchar, mas eu não tô... Sinceramente, não tô me preocupando com isso, tá? Não é... Dessa vez, não é o meu melhor momento, sabe? Assim, o meu trabalho mais caprichado. Diz que é sem perfume, mas eu tô sentindo um cheirinho muito gostosinho. Deve ser da máscara. Da máscara ou da ampola, deixa eu ver. É da máscara. Não vou passar na pontinha, né? Que já tá clara. Vamos ver se eu consigo poupar essas pontinhas. Eu podia ter usado óleo de coco, né? Mas como eu disse, não é o meu trabalho mais caprichado. Agora, eu vou dar uma enroladinha. Uma prendida. Eu sei que... Ah! Não se deve enrolar, não se deve dobrar. Mas é só pra não... Ah, faltou aqui, ó. É só pra não encostar nas outras partes que eu não estou descolorindo. De qualquer jeito, né? Porque... Essa parte de cima toda vai ser descolorida. É só pro contorno ficar mais ou menos o mesmo tempo descolorindo, né? E isso aqui é a mecha que eu fiz com essa tintura. Vamos ver como é que vai abrir, né? Essa mecha da tintura. Ai, caiu um fiozinho no meu olho. Como eu disse, não é um dos meus trabalhos mais caprichados. Então, se bem que isso acontece, hein? E aí, tá clareando? Eu não tô notando nada, não. Ó, aqui é outra mecha. Ó, aqui é outra mecha. Eu não vou procurar onde é que tá a mecha. Então, aqui eu vou passar em tudo. Mas eu tô aqui não. Aqui eu tô vendo já clarear um pouco. Talvez deve ser porque a luz vem daqui, então fica mais fácil de eu ver desse lado do que nesse. É estranho a minha raiz, ó. Não fez nada até agora, mas vai ver. Foi por causa do creme que eu coloquei, né? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já clareou um pouco a raiz Esqueci completamente da parte de trás E tem maniquinha de nada aqui Não sei como é Vamos lá A parte de trás é sempre naquele esquema De seguir a intuição Porque eu não sei Não tenho espelhinho Vai ser uma questão de sorte ou não Porque é só uma sujeirinha mesmo Acho que nem tem pra esse lado aqui Eu até tenho outro pacote Aquele que eu mostrei no começo do vídeo Mas eu não tenho outra água 30 E eu não quero usar uma 40 E eu não quero usar uma 40 E eu não quero usar uma 40 E atrás já é Elvis Não rolou E eu queria descolorir a sobrancelha Também não vai rolar Como é que eu esqueço Que eu separei essa parte aqui também Eu acho que eu vou misturar um pouquinho Com qualquer outra água oxigenada Que eu encontrei em tinturas Pra fazer aqui a parte de trás E a sobrancelha Pra ficar com a sobrancelha escura Não vai ser legal, né? Então eu vou usar esse aqui Que abre 8 tons Germe de trigo Pó azul Sem perfume Anti-amarelamento também Olha só Descolorante para cabelos escuros Isso é legal Não diz nada sobre Dust Free Ultra rápido Eu devia ter usado esse Uma titiquinha de nada aqui Porque eu não quero usar muito mesmo Tá Peguei essa tintura aqui Que eu tenho guardada 11.1 da Coriton A água é 30 também Botei uma meniniquinha de nada Então nem vai precisar toda Não tem mais a ampolinha duplex, né? Tá, primeiro vou garantir a minha sobrancelha Pera lá Eu sei que tem muita gente Que não aprova Que não Aprovar não é a palavra, né? Que ninguém tem nada que aprovar O que tá na minha cara Mas tem muita gente que não gosta, né? Desse procedimento Então é só não fazer na tua sobrancelha Deixa que com a minha eu me entendo Deu pra ver pelo meu humor Deu pra ver pelo meu humor Que eu realmente estou enfrentando Um momento bem complicadinho Que tá me deixando bem alteradinha, né? Ah Ó, que pacete Já não tem muita pessoa Desperdício Aqui eu já tô sentindo o que tá clareando Agora sim Tá bem empapadinho E é isso Vou esperar uns 30 minutos Vou esperar uns 30 minutos Daí eu volto aqui pra mostrar o resultado Da descoloração, gente Não é resultado de matização Não é resultado de tintura É da descoloração Ah, meu Deus Eu acho que eu devia enrolar assim, né? Mas assim Vou arrumar uma sacola maior Hello, people E aqui estou eu de volta Para mostrar pra vocês O resultado da descoloração Já é o dia seguinte Porque ontem eu acabei muito tarde e tal Vamos lá Primeira coisa Deixar bem claro aqui Porque quem me acompanha aqui no canal Quem já é inscrito já sabe Mas esse tipo de vídeo Sempre traz pessoas novas aqui pro canal E eu fico muito feliz com isso É que Esse vídeo é pra mostrar Para vocês o resultado Da descoloração É o quanto esse descolorante Abre o tom de um cabelo Castanho médio avermelhado Que é o tom natural do meu cabelo Então não é pra mostrar O resultado da matização Não é pra mostrar o resultado De uma máscara roxa Não é pra mostrar O resultado de uma tintura É só pra mostrar O quanto o descolorante abre E esse aqui é o resultado Eu sei que é diferente Do que acontece em outros canais Mas é assim que eu gosto de fazer E é assim Os próximos vídeos Então pode ser o resultado Ou da De uma máscara roxa Ou da tintura Eu ainda não decidi muito bem O que eu vou fazer Mas vou fazer algo Porque eu não vou ficar com o cabelo assim O pó descolorante é esse aqui Vocês já viram Ele tem muitas informações Em letrinhas muito pequenininhas Então Eu não sei se eu vou passar Essas informações para vocês Eu tiro uma foto E deixo aqui Em algum momento do vídeo Ele diz que abre Até nove tons A minha raiz Tava assim Um dedo Quase dois dedos Natural E essa parte aqui Era a raiz natural Que eu tinha apenas Tingido E essa parte para cá Já tinha passado Por descolorações Antes E eu acho que Tanto a raiz Quanto a parte tingida Ficaram no mesmo tom Não ficou Manchada a raiz Porque às vezes A raiz abre mais Do que o comprimento Do cabelo Não foi isso que aconteceu Então eu estou bem satisfeita Com isso Abriu para um tom Amarelo Meio Alaranjado Mas é o normal De acontecer Com o meu cabelo Já que ele tem Esse tom Avermelhado Natural Não sei se isso Se enquadra Na categoria De nove tons Mas Eu deixei apenas Trinta minutos Na cabeça Eu coloquei Uma touca Não touca nada Uma sacola plástica Uma sacola de mercado Na cabeça Fiquei com essa sacola Plástica na cabeça Por trinta minutos Deixando a descoloração Agir Então assim Não foi Quarenta e cinco minutos Que é o normal Que eu vejo As outras pessoas Fazendo Foram apenas Trinta minutos E eu também Acrescitei um pouco De máscara Então talvez Esses fatores Tenham contribuído Para o tom Não ter aberto Tanto Não sei Embora Embora Minha intenção Não era Ficar platinado Eu não queria Ficar com o branco Do super albinismo Eu só queria Clarear um pouco Porque Aquela quebra Aqui De uma diferença Tão grande Entre os tons Loiro E marrom Aquilo já estava Me incomodando Eu só queria Eu nem sei o que eu queria Essa é a verdade Eu não sei Eu só descontei A minha ansiedade No cabelo mesmo Tanto que Enquanto eu estava Com o descolorante Agindo Eu estava pensando Tá e agora O que eu faço Que tintura eu uso E eu cogitei Até mesmo Usar uma tintura 80 Agora me diz Para que descoloriar o cabelo Se tu vai usar Uma tintura 80 Né Eu estou bem Confusa na cabeça Gente Me desculpem por isso Mas em breve Tudo isso vai passar Aqui ó Na parte de trás Faltou um pouco Né Porque eu tinha esquecido Completamente Que ia descolorir Aqui também Então eu usei Esse aqui Na parte de trás E Agora eu vou soltar O cabelo Né Para mostrar para vocês Agora aqui ó Aqui eu acho Que deu sim Olha só Deu uns cortes Químicos aqui Mas também Não estou ligando Estou nem aí Cortei a franja Não mostrei Para vocês Mas é como Eu sempre corto Não mudou nada O meu modo De cortar a franja Então eu vou deixar Aqui no card O link De um vídeo Onde eu mostro Como eu corto A minha franja É um vídeo antigo Mas é É esse jeito aí Que eu corto Não mudou nada A única coisa Que mudou Dessa vez É que eu cortei Mais curto Do que eu costumo cortar Eu pensei Ah corta Curto mesmo Vai lá Mete essa tesoura E seja feliz Porque cabelo cresce Em seguida Já está grande De novo Era isso Seguinte Meu cabelo Está muito pesado Porque eu botei Quilos e quilos De creme Protetor térmico Então ele está Bem pesado E também litros E litros De silicone Protetor térmico Então ele está Bem pesado Aqui nessas partes Aqui ó Pegou o descolorante Sujou de descolorante Então abriu mais O tom ainda Já que nessas partes Onde eu não descolori Ó O cabelo Continua o mesmo Não mudou nada Ó Dá pra ver a diferença E aquela coisa Por que eu deixei Essa parte aqui Sem descolorir Sem fazer nada Sem um motivo Específico Tá gente Só a preguiça De fazer uma descoloração Global Mesmo Não tem um motivo Muito específico Eu acho que Se abrir aqui pelo meio Talvez apareça Algumas partes manchadas De que esse aqui Encostou nesse Mas Também não estou ligando Então ó gente Aqui Raiz natural Aqui a parte tingida Ó E aqui o resultado Tá os dois jantinho Dá pra ter uma ideia Do poder do descolorante Acho que é bom Acho que tá valendo Agora eu vou mostrar A parte de trás Que eu não faço ideia Também como é que esteja Aqui ó É onde eu tinha feito Aquela mecha Com a tintura Da Beauty Color Então abriu bem Ó Acho que tá bom Aqui na franja Também por aqui Eu tinha feito Mas bem que eu cortei Né A franja Mas ó Então Abriu bem Tirou bem A tintura Lembrando Que o meu cabelo Pelo menos Daqui pra cá Mais ou menos Já era um cabelo Previamente descolorido Ah sim E agora José O que que eu vou fazer Não sei Não sei Porque essa mudança Toda É só pra descontar A ansiedade No cabelo Mesmo Eu não tinha um plano Eu não tava Com uma expiração Um desejo De novo De cabelo De visual Não Tá Então eu não sei Mesmo O que que eu vou fazer Eu já mostrei Pra vocês Todas as tinturas Que eu tenho Aqui em casa Eu vou deixar Esse vídeo Linkado aqui No card Caso tu ainda Não tenhas visto E eu não sei Se eu uso Uma dessas tinturas Loiras Que eu já tenho Pra daí Passar em tudo Né Vou passar Na raiz Aqui Nessa Nessa parte Que eu descolori E em todo O restante Do cabelo Tanto nessa raiz Aqui que eu não descolori Quanto no comprimento Vou passar em tudo Então eu não sei Se eu uso Uma dessas tinturas Que eu já tenho Ou se eu saio E compro Uma tintura nova Olha gente Eu gostei Eu sei que tá Amarelo Gema de ovo Abóbora Cheguei Mas só de já ter Atenuado um pouco Aqui a diferença Da raiz E comprimento Eu já estou gostando Eu gostei Da franja Também Na verdade Eu tô bem faceirinha Com essa mudança De visual Essa é a verdade Ah Um ponto Importante Porque vocês vão ver Esse ponto Vão achar Que tá espigada Pode ser que esteja Não sei Mas Eu não fiz Tratamento Pós química Eu esqueci Eu tô falando Tão surtada Que eu fiz toda A descoloração E depois Fui pro banho Pra enxaguar o cabelo E não levei nada Não fiz nada Nenhuma misturinha Específica Pra pós coloração Então eu usei Apenas aquela Máscara Repositora de massa Da Novex Que eu já mostrei Já resenhei Nesse vídeo Aqui Então agora O próximo vídeo Será um tratamento Pós química Pra recuperar A saúde do cabelo E recuperar Essas pontinhas Aqui Que estão esquisitas Ó Vassourinha Embora Essa parte Aqui não esteja Tão ruim Gente Que estranho Né Eu não sei Mas eu acho Que por aqui O cabelo Ficou um pouco Manchado Porque a parte Que eu não sei Aplicar direito Sozinha Né Ó Aqui ó Acho que aqui É manchado Não é Ó Vamos ver Ai Ah Tudo bem Yamaha Nove tons Abre nove tons Eu gostei Gostei do resultado Olha Passando a mão Aqui ó O cabelo Não tá áspero Não tá ruim Foram Uns fiozinhos Aqui Que eu senti Que deu um Um corte químico No resto O cabelo Não tá elástico Não tá quebradiço No total O resultado Pra mim Tá um resultado bom Tá Tanto no No tom que abriu Tanto na saúde Do cabelo Agora É fazer um tratamento E partiu Mais loufuras Nesta cabecita Uhul Muito obrigada Por ter assistido Este vídeo Até aqui Se tu assistiu O vídeo Até aqui Miga sua louca Comente aí Miga sua louca E Fiquem todos com Deus Se mantenham saudáveis Beijinhos E até o próximo vídeo De um tratamento bombástico Pra recuperar cabelo descolorido Tchau Tchau Vamos lá.